E aí E aí Acho que não é o creme lendário não mano Eu já entra aí Eu vou tirar nesse bicho Sei lá mano, eu vou encostar ali pra ver Vou botar o redutor aqui que eu tava sem Cheguei aqui no Eu coloquei o redutor No bolinho aqui mano Cara ele é bem creme mesmo Ah cara, tá parecendo Se aquele que o raio pegou não é É isso que eu tô falando pô, parece creme lendário Quando bate o sol Qual que aquele que o raio pegou primeiro? É o glacial Não, foi o creme primeiro O segundo foi O segundo que ele achou que é aquele pintado agora eu acho Então acho que é esse mano Hã? O pintado? Acho que é esse cara Não, não é o pintado não cara Não? Eu vou chamar ele aqui Então vai, vai Você queria uma pintada? É lá ele Ó, pintada Pô, deixa eu matar esse Depois né Eu tô entrando aí, eu quero matar ele Tá, seu vagabudo Caralho Deixa eu matar esse aí depois Ah, vou matar logo esse bicho Que vocês tão muito cheio do saco Deixa eu vir aí pô, eu tô entrando aí Pode vir, perdão Depois se você mata eu recolho, não dá nada não Ah, sai fora também Achei Cara velho Top mano Deixa eu ver aqui cara Eu acho que ele vai ser o castanho mano Então é, dessa cor eu não tinha visto não mano É, eu acho que ele é o castanho cara Nossa que da hora Ele ó É Ele tá calmo deslocando se Eu acho que ele tá vindo pro lado de cá já se pá Pra mim tá parado velho Tá parado mas é porque ele tá na direção da água pô Só quando eu rodar que ele vem Pera aí Nossa cara, minha mão tá gelada velho Chuvei né Chuvei Tamo palpitando aqui cara Cara, minha mão tá gelada velho, sério mesmo Cara, toma um susto da bexiga quando tá com um bicho desse aí Ó, esse aí cara Tá vindo, tá vindo, tá vindo É vindo, tá vindo Eu não tinha visto esse não mano Vou deitar aqui Bicho, não tô conseguindo deitar Ah, é que eu tô bugado cara Eita porra, vou espantar ele Nossa, que top cara Esse daqui mano Não atira agora não Tô atirando não Pedrão Calma Será que não é igual ao que eu peguei Não Nossa cara, não é com o que eu peguei mano Deixa eu ver aqui Não, não é não, não é não Nossa cara, e aí o rosto dele é da hora mano Deixa eu ver se ele chega Eu tô bugado, eu não consigo pular mano Cara, ele é diferentão mano Ele não é igual ao seu Não é igual ao pintado, nem ao creme Eu não sei qual é esse cara Esse que eu achei aqui ó O meu que eu matei é o Glacial lendário Esse aí não é não É diferente Não, ele é diferentão cara Não, é sai fora Você queria uma pintada não Nossa mano, esse é bonito hein Fala lá, agora dá pra tirar uns printão aqui Tá, que pariu Oh, ele é emelie esbranquiçado né mano É cara, ele é meio pardo sei lá Que coisa que é essa Será que esse aí que é o creme lendário? Não, o creme não é esse não O creme é diferente Não, esse aí é o... Cara, tem um bocado de... Esse é uma das poucas variações que eu não... Cara, vai tomar no cabo mano Tomar no rabo mano Aí tá vindo, tá vindo Nossa senhora Minha mão tava gelada mano Sério mesmo cara Olha que bicho top velho Ele é bonitão Eu vou me esconder aqui pra chamar Ele tá atento Ele tá atento Eu vou atirar não Porque eu tô... Ele tá atento Eu tô sem... Sem conseguir deitar nem pular nem nada Deve tá bugado aqui Aquela barraquinha lá... Aquela barraquinha lá... Aquela barraquinha lá... Ele tá alerta Que bonito Ih, tem umas cicatrizes dele né mano Ele tem umas cicatrizes É tipo que ele é velhão né Sei lá Nossa senhora Olha o tamanho da barriga do menino Cê tá doido Bonito né bicho Cara, esse aí cara Tá com... Tá com... Doze lendários Ele apareceu Hã? Doze lendários? As costas dele As costas dele As costas dele com a bonita Ele meio esbranquiçado Meio pardo Tem umas riscas Ataq ou pariu Sentou 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 Tomou 1 Vai tomar das costas Vai tomar não Vai tomar não Tipo bichinho Ficou calmo cara Ele sentou pra tomar 1 ali ó É ele tá na hora de descanso né véi Ah entrou hora de descanso Nossa deitou automático né véi Descansa ai meu chapa Putaq ou pariu véi Pode atirar, eu? Pode atirar? Sai dai... Vagabundo Fazer backup aí Eu vou sair do mapa e eu vou entrar de novo pra eu desmendor Eu só faço backup quando eu vou matar, mano Quando é o 6 eu quero que vocês se lasquem Eu vou sair do mapa e entrar de volta aí pra desbugar Eu vou derrubar dessa cadeira aí que você tá Não se aproveita porque eu tô fora do mapa não Porque eu já voltei, viu Vagabundo Agora eu deixo sair Eita porra, errei, errei Puta aí, Pedro Puta que ó, pá Será que pegou em que? Pegou nas costas, velho Pegou nas costas Demorou um dia mais pra cair a vida O que eu achei tem quantos Pios, velho, deixa eu ver Acho que é padrão, não? Não sei, mano Eu vi uma Um negócio que diz que é Como é que fala? Eles tem vários pios diferentes, mano Não sei se é verdade Lendário normal, o 9 Qual é o peso? Esse comatei no 300 300 kg 300 kg? Esse que eu matei deu 300 kg Esse aí vai 300 e... Quanto? 316 a... 406? 316 a 409 316 a 409 E 9, né É Então é maior, né, cara Assim, em questão de peso Acho que o tamanho e o porte dele é igual Sei lá Troféu 25 e 26 Tá que pariu Deu o troféu É maior que o lendário É maior que o lendário o troféu dele Não, mas... Já era, eu... Deixa... Já é, perdeu, mano Deixa eu ver brincadeira, rapaz Deixa eu ver quanto que deu o troféu do meu O meu deu 24 O meu deu 24 Saiu fora O meu deu 24.12 Saiu fora mesmo? Saiu, Pedro Oi, valeu aí, cara Tá... Gosto que eu achasse a mata, falou Tá, vagabundo Ó Cara, sem brincadeira Esse aí já vai dar maior que o meu O meu deu 24 Uns quebradinhos Esse aí já vai dar no mínimo 25 É Por isso que ele tem o troféu Eu não passava não, seu filho Perdão Não dá ideia errada, não, Pedro Onde é que vai ali, cara? A zona dele era aqui? Não, acho que ele sentou Que preguiça de ir pra zona Ele tá indo pra zona agora Ah, tá, velho Deixa eu ver se ele... Tá vendo? Ah, não criou zona aqui, ó É, não criou não Ah, ele só fez isso Ele fez correr mais Vê Vê Isso aí Ah Tá, que eu... É mesmo, ó Já tava sem aqui Ah, rapaz Eu não acredito que eu vou ter muita felicidade dessa Vê o menino Cara, chega a dar um vazio no estômago quando vê o bicho, velho Dá uma louca No estambo No estambo? Cara, eu nem comecei meu grind, Pedrão Vou ter que grindar pra Pedrão agora, velho Então, né Vou continuar o grind Que se eu achar alguma coisa eu faço pra você, velho Ah, doido Deixa eu Eu quero isso aí Vou continuar o meu, né O quê? O quê? O quê? O quê? Vagabundo Nossa, sabe por quê, cara? O próximo que eu achar agora eu passo pro Flávio, sei lá O Flávio, é Pra outros caras, né Isso, deixa isso aí pra mim e o outro você passa pro Flávio Pro Pedrão, pro Pedrão aí só basta passar um amarelado e já tá bom, pô Deixa isso pra mim e você passa o outro pro Flávio Ah, bicho vagabundo Ah, bicho vagabundo Caralho, eu queria dar na sua pele não, né Cara, e eu quero saber qual é que é essa cor, cara Que eu acho que de todos eu acho que é a única que eu não sei qual é que é com esse bicho aí Ah, eu já tinha visto aquele que o Raia pegou, é o Glacial, né? Não Não, é o Creme É o Creme, daí ele achou o Pintado Pintado, tem aquele... Tu pegou o cara pálida, como é o nome dele? É Glacial É o Glacial Que tem... Que tem as manchinhas na cara Esse daqui eu não sei qual é, cara, sincerão Eu não sei quantos são nem qual é, não Ó, tem um 4 ali na de dentro Mas você preferia a pintada, não é ele? Ah, ele Ô, eu acho que isso aí é o Creme, cara Tá aí? Não, cara Não, já, já tá Tá 160 metros, eu vou fazer o mesmo esquema Eu vou chamar ele Cara, tem um monte de urso aqui, cara Ó, tem um... Eu falei pra você que esse laguinho é top, mano Dois, tem ele e tem o fêmea Quando ele sai daqui, eles vão lá pra cima, velho Por isso que eu não... eu não... eu fico desses dois lá É o laguinho de cima lá, eu deixo o barraca lá Você atira no 6 e eu atiro no 10 ali, tá? Ah, sai daí, rapaz Ó, deixa eu matar no pô Eu vou... Eu quero que ele chegue bem pertinho pra eu... pra eu ver... Errar o tiro Ô, pior que eu não... Eu não gosto de atirar do bicho perto não, cara Fala pra você mesmo Abaixo de 100 metros ali, eu não... Ó, já tô... Já tô animando ele já Já tá vindo já, menino Na hora de você pegar na arma e dar o bug do tiro, ele faz O que importa é não dar o bug do tiro na hora de eu atirar nele, né? Carai, que bicho Olha o tamanho dele comparado com os outros ali, cara Carai, eu não tô vendo a porra do bicho, velho Ué, tá bugado, mano Vai lá, marquei Ah tá, apareceu lá agora Ah tá, apareceu lá agora Aô, bicho Pode atirar? Vou atirar de... .22 Deixa eu chamar ele pra pertinho aqui pra essa... Eu não quero ficar na água não Ô, mas vai fazer vídeo ou vai só matar? Tô gravando, rapaz Ah tá, então pode errar o tiro, então Tô gravando desde... Desde sempre Já pensou se eu ia dar tiro pra coluna Ah, deixa de brincadeira Vai zicar outro, mano Você acha que sou o Flávio? Ué, tá descansando e voltando pra lá, cara? Tá fazendo o caminho reverso ali Ah, faz, cara Ele tá querendo vir aqui pro meu lado Ele quer sair pro meu casarão, pô É amanhã que eu ver meu casarão de urso Como é que as coisas... Como é que as coisas, né, cara? Quando é um bicho qualquer O cara atira de tudo Olha lá Agora o bicho tá igual a cobra rastejando Agora é verdade, né, cara? O cara tá aqui rastejando como se fosse... Pô, Eudor Vamos matar aí de flecha Nossa, tá maluco, velho Sai fora Negócio de flecha, rapaz Pô, você tá no meu mapa, cara Cê tá no meu mapa, cara Cê tá no meu mapa, eu que sei, mano Vou matar de... De... Espingarda Duvido Espingarda com balote Duvido, cara Duvido, falando pra cê que eu vou, cara Cê vai só pecar a cabeça dele, velho Bata com a 300, velho Que é a mais vantagem Falando pra cê, cara Relaxa, pô Eu tô Vai ser igual guaxininha esse aqui, velho Ai, meu pariu Vai ser... Todo dia que é de edição Deus é, não, cara Vai ser de balote Vai ser de balote Ó, o Otá, o Otá Ele tá quietinho, né, pô Hã? Tô tentando chamar ele pra uma festa Eu já falei Ele tá aqui, é melhor Cadê ele? Eu quero trocar esse... Esse great aí por esse viado mula que tá aqui pra trás Fê, mano? Se for Fê, mano Não, é macho, pô Pô, rapaz Ele tá dando umas quicadas na água ali Pra falar pra cê Tá temido, né, velho Nossa, velho Coração chega a gela, pô Tá maluco Ele vai lá na água e volta, né? É É, então, cara Se o cara mirar ali pra atirar, o cara tá perdido Pensou, cara Você mira pra atirar e ele entra dentro da água Dá nas costas Na água Deixa eu testar a fumacenta, não, Eudir Sai fora, mano Vai ser na... Vai ser na... Vai ser na... Vai ser na... Não, sai fora Eu já testei, tá boa Vê se ela desmulcou Agora ele tá indo na direção sul, velho Agora vai dar bom, ó Não, ele tá ali de boa, pô Tá de frente Rapaz, cara Se fosse eu, ele tinha matado esse bicho umas 10 vezes, cara Tá, cara Não, pera Eu tô deixando ele ficar de ladinho certo ali Tá 100 metros, velho É uma distância do Flávio aberto Eu já fico meio... Já fico meio com medo já, cara Caraca, esse eu não lembro de ter bicho esse aí, não, cara Deixa eu conferir aqui Balote 6x9 Qual é a classe dele mesmo, velho? Balote A classe do... Do Urste é... Classe 7, velho Classe 7, né Classe 7, né Abate Abate suave Abate Classe 5 Ó, o Pedrão Carai, velho Tem que ser classe louquinho Ó, eu vou falar pra vocês, cara Bicho... Bicho é assim O cara fica meio suado pra atirar, né Ele tá indo embora já Tá, não Ele tá vindo pra mim, pô Deu uma hora pro eu atirar Se ele não atirar agora Eu não atira mais Eu vou ficar aí, velho Calma, rapaz Tá a quantos metros ali? E aí quem vai? Tô chamando ele pra perto, pô Vai atirar só eu Fica de boa Na hora que ele levantar Ele vai... Ele vai estar em pé Ó, lá O meu medo é essas viradas que ele dá Aí, pô Aí ele mata, viu Mata... Mata... Dessa na fêmea pra ver Hã? Dessa na fêmea pra ver Ele fica quieto com a faixa ali, cara Ele fica de um lado pro outro Lá, cara O coração só falta sair pela boca, mano Eu, cara Eu não queria estar na situação sua, não Sério, velho Ele monta nas costas do outro Quica na água, mano Aí eu... Vou falar pra você, cara Tem que deixar ele ficar quieto Esquece os chamarins Cara, ele tá cheio de cicatriz, velho Você não vai conseguir matar esse bicho, não, velho Ele tá... Vou vim pra 100 metros certinho aqui, ó Ele tá de... Ele tá de coxa pra tudo Tá, não Misericórdia Jesus Errou 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 Ah, meu maria, cara Cada um tiro só falta cair junto com a bala, mano Tá bom Errou Olha o Zéu O Zéu tá tudo bugado aqui, velho Ela tira e grita misericórdia Misericórdia Morri Desgraça do bicho me matou, cara Deixa lá que eu recolhe Fique de boa Espawnei, espawnei na outra barraca já aqui, velho O Elk desbugou e me matou essa merda, cara Nossa senhora, tô tremendo, cara Minha mão tá tremendo demais, velho Tá doido Ele grita misericórdia Misericórdia é pra ver se a vida caia logo Cê tá maluco, velho Vai ano slush da Misericórdia Vai ano frô O bicho é fun e é mole mesmo, é cara Tira as caras, porra Não, não é esse aqui não Esse aqui é um 6 Cadê meu grande? Ai, tá ali em cima Vagabundo tá matando outros aí pra me atrapalhar, rapaz Deixa eu pegar esse aqui, velho Cadê ele? Sai fora Deixa eu ver que cor que ele é, mano Não mostra, cara Ai, meu Deus do céu, cara Ai, chega, chega logo, chega logo Eu tô ouvindo, espera aí, pô Chega logo, pô Aqui, pera aí, o que, mano? Aqui é meu crente Sai de cima, sufoco, vai Vagabundo, caralho, velho Sai de cima, mano, parabéns Caiu, caiu, caiu no meio do nada aqui, vagabichinho, mano Tá maluco, cara Que coisa Que coisa Que coisa Cê tá louco Gelo lendário, mano Cadê meu crente? Cadê meu crente? Não tá exterminado, acredito? Ah, não acredito Tá maluco, velho Ó, cadê o outro? Caralho, velho Acho que eu matei ele se recolher, mano Nossa, olha lá, cara Pegou no meio do pulmão Mas só furou um pulmãozinho também, cara Misericórdia Misericórdia Caralho, esse cara fica tremendo Não tem cabimento não, pô Onde é que tava o outro urso, pô? Eu matou Eu recolhi, pô Ah Eu recolhi achando que era ele ligeiro e não era, pô Manda print pra mim, cara Caralho, mano Deixa eu expansionar ele aqui de perto Cadê meu crente? Cadê meu crente, mano? Tá, eu vou saber onde é que cês... Cara, tô até suando aqui, velho Sério Caralho 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 Ingenitário, mano Tá doido Isso é porque eu falei porque eu não li pra great ser engalhada, tá? E, já pensamos? Então imagina se gostasse, né? Cê tá doido Cadê meu great? Ai, caralho, não acredito, mano Parabéns, mano, parabéns, cê merece Caralho Obrigado, velho Não parece não, mas parabéns, pô Fez mais que obrigação, afinal foi o que eu achei, né? Não, é, nada mais justo, né, cara? Ai, caralho Nada mais injusto, né, pô? Pessoa, cara, se tá aí o Pedrão jogando ele acha o bicho, velho Ah, mano Já pensou, pô? Não, ainda bem que eu não gosto nem de pensar nessas coisas, não, cara É um maluco Deixa eu mandar pro Pedrão aqui também Nossa senhora, velho Depois eu mando o sprint dele Olha o peso, mano, olha, 358 O mais pesado, deu o máximo, velho É, deu grandão mesmo, velho Pô, deu o máximo o troféu, mano Bonitão, né, bicho? Uh, botei pra cantar Tá Opa Sei lá, cagão mesmo, velho Tá doido, velho Já chegamos aqui no casarão Vamos botar o menino agora na... Na plataforma Cara, como esse daqui é o casarão que mais comporta o Great de Usso Eu acho que eu vou deixar ele aqui mesmo, tá? Aqui eu já tenho o Great de Calda Branca aqui O Great de Alce lá atrás, né? É um casarão mais voltado pro Leighton Lake Então... Aqui tá os Calda Branca, tá os Alce Então acho que eu vou acabar colocando o Usso aqui também, né? Até porque o Usso Negro ele já veio no mapa do Leighton Lake Se brincar eu deixo ele aqui mesmo, né? Porque o Great já tá ali e o outro tá lá atrás E aí eu troco esses Alce de lugar aqui e deixo ele aqui na frente, né? Ó Ó o meninão aí, ó Isso é brabo, hein? Deixa eu ver uma posição boa aqui Sentadão assim é meio... É, assim eu acho que tá da hora, né? Aí, assim ficou da hora Então tá aí o meninão, rapaziada Pontuação 26 Gelo Lendário Dia 14 do 3, ó a hora Quase 11 horas da noite Já tava quase saindo pra ir dormir Achei no último laguinho, cara Que eu fui... Que eu fui olhar no mapa do Tonhão A gente tava matando os Usso lá E acabei tagando No horário aí de... De bebida o menino, né? Acabou de trocar o horário de bebida e tá aí O bichão já brotou no mapa do Tonhão Pois eu só fiz começar a mudar meus bichos de horário, cara Mas eu vou continuar lá o meu grind Ver se eu acho mais algum Porque tem a montagem de... De... De dois Great, né? De Usso Dois Great não, né? Na verdade tem a montagem de dois Usso Negro, né? Então, pô, imagine fazer a montagem de dois Greatão de Usso Você tá doido, né, velho? Aí é brabo demais Então é isso, rapaziada Valeu pra quem colou esse vídeo até agora Valeu, falou, fui Ó o bichão aí, ó Tchau 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 Tchau